Líderes dos 12 países da América do Sul se reuniram em Brasília. Eles assinaram um documento com enfoque na retomada do diálogo e da cooperação no continente. À mesa, os líderes de 12 países da América do Sul discutiram temas de interesse comum, como economia, saúde, educação, meio ambiente e infraestrutura. Na abertura do encontro, o presidente Lula defendeu a integração sul-americana. Uma América do Sul forte, confiante e politicamente organizada amplia a possibilidade de afirmar no plano nacional uma verdadeira identidade latino-americana e caribenha. Além do Brasil, participaram do encontro os presidentes de Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Suriname, Uruguai e Venezuela. A presidente do Peru, impedida de sair do país por questões constitucionais, enviou um representante. Juntos, os 12 países devem alcançar em 2023 um PIB de 4 trilhões de dólares, situando o grupo como quinta economia global. Somados, os países têm 450 milhões de habitantes. A região ainda é rica em biodiversidade e detém um terço das reservas de água doce do mundo. Ao final do encontro, os líderes publicaram um documento chamado de Consenso de Brasília, em que reafirmaram o compromisso com o desenvolvimento sustentável e Estado de Direito. concordaram que a integração da região é parte das soluções para enfrentar desafios como as mudanças climáticas e, por fim, criaram um grupo para traçar ações para a integração da América do Sul. O presidente Lula defendeu a facilitação do comércio entre os países e a atualização dos projetos de infraestrutura do bloco. Lula disse ainda que os interesses dos países devem estar acima das divergências ideológicas e que o cenário atual é desafiador. Nossos países foram alguns dos mais afetados pela pandemia do Covid-19. As mortes, o sofrimento humano e o custo econômico deixaram marcas profundas. Enquanto estivermos desunidos, não faremos da América do Sul um continente desenvolvido em todo o seu potencial. Os elementos que nos unem estão acima de divergências de ordem ideológica. Permitir que as divergências se imponham teria um custo elevado, além de desperdiçar o mundo que já construímos conjuntamente. Após o dia de reunião em declaração à imprensa, o presidente Lula falou sobre o potencial de crescimento do comércio entre os países da América Latina e destacou a retomada da relação entre Brasil e Venezuela. Na América do Sul tem um espaço extraordinário de crescimento para todos os países se se dispuserem a estabelecer regras de comercialização mais democrática.